Deus não habita num templo, não, aí quando eu entrei aqui eu senti a presença, porque Deus está quando você está Porque Ele escolheu habitar em vidas Está na hora de você e eu amadurecermos na vida cristã e olharmos para as futuras gerações Está na hora de você crescer e parar de, é porque eu quero ficar rico, ei, 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 Instagram, minha caixinha de perguntas Pastor, eu quero ficar rico, pois é, a Bíblia fala que quem quer ficar rico arma ciladas para si, deseja ser próspero Se você, meu irmão, mantiver teu coração na pegada e buscar, mirar na prosperidade Pode ser que esteja nos direcionamentos de Deus para a sua vida, a riqueza, os bens e se vier, glória a Jesus, você já sabe O problema é que as pessoas estão focadas tanto num egoísmo, elas querem ficar ricas, porque elas querem provar algo Meu irmão, sabe o que falta? Cura, está faltando paternidade Esse pessoal que quer provar alguma coisa hoje, é porque tem coisas não resolvidas lá atrás Precisa vir por 30 semanas Aprender a abrir coração A liberar perdão A reconhecer, sabe, debilidades Porque tem gente que deseja, deseja, deseja e só fica no desejo e não sai do lugar Quando você começar a olhar, quando você começar a olhar para a história e começar a entender que você faz parte de um momento E que nesse momento você pode marcar a história em cooperação com o que Deus está fazendo Uau! Tudo começa a mudar Você não está fazendo algo para si Você quer fazer parte de algo maior E a partir desse momento você começa a perceber que portas vão sendo abertas As coisas vão caminhando E isso não tem a ver apenas consigo, tem a ver com seu filho, tem a ver com seu neto Salomão tem um reinado firmemente estabelecido já no seu primeiro dia Porque Davi fez um trabalho muito bem feito Talvez não seja o teu caso Talvez teu pai não te deu uma passagem e te firmou Talvez você quando se casou não entrou firmemente estabelecido Talvez faltou base lá atrás Eu não sei Mas não precisa acontecer da mesma forma com seu filho Isso é o que a Bíblia fala de quebra de maldição Você não precisa fazer teu filho padecer o que você padeceu Talvez por uma inexperiência do pai Na cruz Então o que o meu pai fez ou deixou de fazer com relação ao meu filho Eu vou adotar a cosmovisão do céu Para que ele quando precisar ser estabelecido como estudante Como aluno de uma faculdade Como um profissional Como um marido Como um marido Como uma esposa Quando ele chegar na hora de se assentar em uma posição Ele chegue ali firmemente E seja estabelecido firmemente Dessa forma Ele vai ter tudo para dar certo Porque ele tem o exemplo do pai e da mãe Que trilhou o caminho Que obedeceu o Senhor Que preparou E aí estabeleceu Quando você começa Começa bem Mas vai terminar bem ou não? Tem tudo para terminar bem Irmão, eu acho muito forte esse detalhe Salomão começa Bem Daqui a pouco eu chego lá Capítulo 3 Olha só, irmão Versículo 3 Do capítulo 3 Salomão amava o Senhor Eu estou empolgado com essa palavra, irmão Não sei Mas mexeu comigo Estou empolgado Salomão amava o Senhor O que demonstrava Andando de acordo com os decretos de seu pai Davi Aleluia Olha só Ele foi a Gibeon Para oferecer sacrifícios E ele ofereceu mil holocaustos Sabe o que Deus fez? Apareceu para ele em sonho Eu poderia fazer uma pausa E falar meia hora Só sobre esse versículo E o poder da oferta Mas vamos deixar Para o Seja Próspero Que começa a terça que vem Ele dá uma oferta extravagante Quem que aparece para ele? O Senhor E o Senhor aparece para ele, meu irmão E faz uma proposta para ele Retém tua semente? Tolinho Tem gente que não entende Mas vai entender Em nome de Jesus O Senhor O Senhor apareceu a Salomão Num sonho A noite Ele diz Peça-me o que você quiser Eu vou te dar Eu gosto da resposta de Salomão Ênfase no verso 7 Agora Senhor Meu Deus Fizeste o teu servo Eu gosto do versículo 10 também O pedido de Salomão Agradou o Senhor E aí veio a resposta do papai Inscreva-se em nosso canal E seja abençoado diariamente Com trechos de pregações E aí veio a resposta do papai Eu lhe darei Verso 12 Um coração sábio E capaz de discernir De modo que nunca houve Nem haverá ninguém como você E aí irmão E aí Deus fala Como você não me pediu riqueza Nem poder Nem nada E o que você pediu É para abençoar o próximo É para abençoar o povo Que eu escolhi Pois bem Pois também não vai te faltar Nem riqueza Nem autoridade Porque para mim isso é troco O mais importante é o coração Parabéns Salomão Show Por isso que quem quer ficar rico Meu irmão Arma ciladas para si Deseje a prosperidade Deseje amar o próximo Fazer bem ao teu próximo Aí ó A mão do Senhor Está do seu lado Te ajudando Diga comigo Tem tudo para dar certo? Tem tudo para dar certo Verso 14 E se você andar Isso aqui é a resposta de Deus Para Salompas Tá? E se você andar Nos meus caminhos E obedecer aos meus decretos E aos meus mandamentos Como seu pai Davi Eu prolongarei a sua vida Então Salomão Acordou e percebeu Que era um sonho Bem Se você for para o capítulo 4 Você vai ver Que Deus foi dando para ele Assessores A sabedoria se manifestou As provisões diárias Meu Deus A Bíblia fala Que no tempo de Salomão Prata tinha o valor de pedra Porque era muito ouro Que ele recebia Irmão Ele era tão sábio Que todos os reis Queriam audiência com ele E ninguém que visita um rei Pode chegar de mão vazia Não dá Eu me lembro Na época Acho que do Fernando Henrique Cardoso Se não me falha a memória Eu acho que era Eles foram fazer uma visita Ou receberam a comitiva De um dos povos árabes Alguns dos sheiks E quando duas autoridades se encontram É comum a troca de presentes Quando essa reunião É uma reunião de visita Não é uma reunião Para fechar acordo Então é uma Você entendeu? Aí Eu acho que era do Fernando Eu me lembro Como se fosse hoje Eles receberam Umas estátuas de ouro Uns negócios diferentes Lá das Arábia Pensa nos É uns presentinhos De milhões E o presente Que o Fernando Henrique deu Foi Uma bola de futebol E uma camisa da seleção Autografada pelo Pelé Como é que eu vou tirar milhões Dos impostos Para dar Presentinho caro Para a Sheik Cada um na sua realidade Então Só para poder te exemplificar Imagine as pessoas Indo visitar O Salomão O homem mais rico E poderoso Da terra Mais sábio Então Todos que lá iam Levavam Muitas ofertas E as provisões Que Salomão recebia Uau Daí meus irmãos Você começa a ver Que no capítulo 5 Ele começa os preparativos Para a construção Do templo No capítulo 6 A construção Tem início Aí Meu irmão Do templo Ele também já constrói Um palácio No capítulo 7 E não basta apenas Construir um templo Ele Faz muitos Utensílios Caros E chiques Banho De ouro Irmão Para poder equipar O templo Aí No capítulo 8 Ele transporta A arca Para o templo Lembra que a arca Estava onde? Na cidade de Davi Lá na tenda Da adoração Aquela adoração Profética Contínua Que Davi havia Começado E agora A arca Indo para o templo Capítulo 9 Agora a gente faz Uma pausa aqui Vale a pena Ler alguns versículos No capítulo 9 Salomão Acaba de construir O templo Algo assim Nunca visto antes Entre o povo de Israel O que A última lembrança Era de tabernáculo Irmão Era de tenda No deserto Lembra? A última Que foi Estava lá em Shiloh Que já não existia Mais há muitos anos Foi a primeira capital De Israel Shiloh Ou Shiloh Mas agora temos Um templo E o Salomão Vai fazer A dedicação Do templo E ali ele oferece Muitas ofertas Em adoração Ao Senhor Mas muitas Muitas Aí no versículo 2 Do capítulo 9 O Senhor Lhe apareceu Pela segunda vez Como lhe havia Aparecido em Gibeon Lembra? Do sonho? Aí olha só O Senhor Lhe disse Ouvi a oração E a súplica Que você fez Diante de mim Consagrei este templo Que você construiu Para que Nele habite O meu nome Para sempre Habite o meu Deus habita Em templo Irmão Deus habita Em templo Deus fala Do nome dele Deus não está Contido Dentro de uma Arca Certo? Deus não habita Num templo Ele fica Não Aí quando eu entrei Aqui eu senti A presença Porque Deus Deus está Quando você está Porque ele Ele escolheu Habitar Em vidas Que se rendem A ele Pelo Espírito dele Mas veja agora O verso 4 Isso aqui é Deus falando Com Salomão E se Olha o pé de si De novo Gente E se você Andar segundo A minha vontade Com integridade De coração E com retidão Como fez Seu pai Davi E fizer tudo Que eu lhe ordeno Obedecendo Aos meus decretos E as minhas Ordenanças Firmarei para sempre Sobre Israel O seu trono Conforme Prometia Davi Seu pai Quando lhe disse Nunca lhe faltará Descendente Para governar Israel Mas 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 Se você Ou seus filhos Se afastarem De mim E não me obedecerem Aos mandamentos E aos decretos Que lhes dei E prestarem culto A outros deuses E adorá-los Desarragar Desarragar Meu papai Vou tirar as raízes Vou tirar as raízes Dele De Israel Da terra Que lhes dei E lançarei Para longe Da minha presença Este templo Que consagrei Ao meu nome Israel Se tornará Então Objeto de zombaria Entre todos os povos Irmão Isso aqui é muito forte A gente que Já está Lá na frente Da história Imagina o Salomão Ouvindo tudo isso É mais ou menos Como Pedro Quando ouviu de Jesus Você vai me negar Eu acho que Salomão Ouvindo Tranquilo Se é só fazer isso Yes Já estou na pegada Já deu certo Já deu certo Não tem como Dar errado Se é só fazer isso Mamão com açúcar Mas a gente A gente conhece a história E quando eu olho Para o verso Oito Eu vejo que na verdade Deus já estava Declarando O que havia de acontecer E embora Este templo Seja agora Imponente E todos os que Passarem por ele Ficarão espantados E perguntarão Por que o Senhor Fez uma coisa dessas E esta terra E este templo E a resposta será Porque abandonaram O Senhor O seu Deus Que tirou Os seus antepassados Do Egito E se apegaram A outros deuses Abandonando-os E prestando-lhes culto Por isso O Senhor Trouxe sobre eles Toda essa desgraça Meu irmão Essa palavra Está sendo dada Na inauguração Do templo Papai está dizendo Tem tudo para dar certo Eu vou ouvir A oração feita Nesse lugar E você vai para Segundo crônica 714 Você fica Maravilhado É lindo Ótimo Deus está dizendo Recebi a tua oferta Estou na pegada É coisa linda Mas Se desviar De mim Toda essa imponência Vira um monte De pedra E vão perguntar Mas que desgraceira Foi essa E eu vou falar Me abandonaram Você já está pegando Meu irmão Quem é a garantia De sucesso Será que a garantia De sucesso É o coach Que você fica seguindo Que faz você Ficar declarando Será que é isso Onde está A tua garantia De sucesso Será que é o pastor Não O meu pastor Falou Quem é A tua garantia De sucesso Repito Tem tudo Para dar certo A tua garantia De sucesso